5 e meia da tarde, 31 graus Vamos sair para jantar Hoje vamos comer um bifão de novo Feira de noite A barraquinha de carne Quase derrubou a bicicleta O carrinho de jardim de infância A barraquinha de carne Agora é horário de pico 5 e meia Tem muito carro Vou ligar as luzes A barraquinha de carne Aqui na direita é um restaurante coreano Chegamos no histórico Essa loja na frente é de panela, essas coisas domésticas rodo, vassoura Saco de lixo Chegamos aqui no bife Preço a partir de 150 Aqui o pão Aqui os forninhos para assar o pão Tem o chocolate que está vazio Manteiga com alho, manteiga com alho, molho de bife, ketchup, sal, pimenta, água quente Aqui fica os talheres Aqui tem a pipoca, o chazinho, o gelinho, a máquina de café E aqui fica a pipoca, o chazinho, o chazinho, o chazinho, o chazinho, a sopa de milho grossa Sopa de milho grossa Chegou o Bicão 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 Chegou o Bicão